Temporada mais dominante da história, Mercedes não é esse trator todo e a expectativa para 2024 vamos responder as perguntas dos nossos membros com um pouquinho de atraso, mas nós tarda, mas não falha, né? Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci. Antes de mais nada, devo dizer que ainda está tendo a promoção que muita gente adquiriu ontem do Senna, uma lenda a toda velocidade, é um guia interativo com coisas, réplicas do Ayrton Senna que são bem legais então dê uma olhada no link que está aí na descrição, tem outros produtos também vocês pediram para ver camisetas das equipes, eu acabei achando uma outra maioria oficial, então é bem caro e tem uma em promoção que é da Mercedes, então vou deixar os links aí na descrição também e tem um link geral da Amazon para você que quer comprar produtos aleatórios eu agradeço se você puder entrar pelo meu link, acaba nos ajudando e também tem os jogos na Instant Gaming para você que quer pagar mais barato tem o link do Ressaca aí na descrição, eu já agradeço de antemão você também que entrar pelo nosso link, seja na Amazon, seja na Instant Gaming. Bom, vamos aqui responder as perguntas dos membros, vou deixar imagens aleatórias da Fórmula 1 aí atrás e vou começar com as perguntas do Discord, porque o Vitor fala o seguinte Max Verstappen e Red Bull tem seus méritos, mas podemos dizer que essa dominância absoluta é mais pela incompetência dos rivais do que pelo trabalho que é excepcional da Red Bull e parabéns pelo trabalho e mais uma temporada, muito obrigado Vitor bom, vamos lá, é o seguinte existem os dois lados dessa história, não é nem só a incompetência e nem só o trabalho excepcional da Red Bull é uma junção dos dois fatores, a Red Bull foi sim extremamente competente em criar um conceito excelente que consegue desenvolver muito bem esse conceito e alinhar isso com um Verstappen que está andando perfeitamente com o carro e você tem também as rivais que estão batendo cabeça a Ferrari mudou um pouco do seu conceito nesse ano, a Mercedes começou do zero também esse ano McLaren que deu um salto enorme, teve que começar do zero em determinado momento da temporada Aston Martin começou do zero também, ou seja, enquanto a Red Bull estava no segundo ano de regulamento as rivais estavam meio que no primeiro ainda e isso obviamente reflete numa vantagem enorme dentro da pista então existe a incompetência e existe sim a parte do excepcional trabalho da Red Bull não tem como a gente desvencilhar um do outro, eu diria que é 50-50 nem mais pra um, nem mais pra outro, beleza? Já o Petrov pergunta o seguinte, na minha opinião 2024 tende a ser uma temporada tão dominante e decepcionante quanto 2023 ou acha que veremos algo próximo de 2019? E ele até contextualiza embaixo falando que em 2019 tivemos corridas mais disputadas, mais acirradas e vitórias de pilotos diferentes, na ocasião Leclerc Verstappen e Vettel Petrov, sendo muito sincero, eu acho que 2024 tem sim grandes chances de ser um 2023 ponto B apesar que tudo vai se caminhando, tudo vai afunilando pra uma temporada mais disputada do que 2023 pelo simples fato que as equipes agora tem um norte do que seguir 2019 talvez não seja o melhor exemplo de todos eu acho que 2012, 2010 seria um exemplo mais plausível pra uma temporada legal por mais que uma equipe fosse superior mas é difícil a gente falar de boas temporadas porque a história da Fórmula 1 é repleta de temporadas meia boca, essa é a verdade nós temos exceções como 2021 mas no geral as temporadas da Fórmula 1 são domínios são temporadas previsíveis, corridas chatas esse é o normal, não importa se você está falando de anos 2000 de década de 90, 80, 50, Fórmula 1 é assim então eu acho que é melhor se preparar pra um 2023 B só que talvez com as equipes um pouquinho mais próximas quem sabe a McLaren chegando um pouquinho mais Mercedes, Ferrari mas ainda assim a Red Bull deve dominar não crie muita expectativa porque o nosso erro ao acompanhar a Fórmula 1 é criar uma expectativa irrealista em relação a essa evolução das equipes não poderia deixar de parabenizar o Saturnino Monteiro por ter sido vencedor da temporada 2023 do nosso Fantasy dos membros com a sua equipe Skydreamer F1 conseguiu 6.502 pontos batendo o BR Castelo que fez 6.441 eu fiquei em quinto, você está vendo um print aí dos 10 primeiros se você não está aparecendo aqui no print depois dá uma olhada lá como ficou a liga que tem mais gente aí pra baixo o Saturnino vai levar pra casa uma miniatura já falei com ele, peguei o endereço ele mora fora do Brasil eu estou tentando fazer essa compra direto pra casa dele mas a gente vai dar um jeito caso não dê certo então parabéns ao Saturnino a equipe Skydreamer F1 por uma temporada de vitórias e na próxima eu vou vir mais forte de a tua visão no Discord o pessoal foi bem econômico nas perguntas nós vamos então agora para o YouTube o Coyote falando que não tem nenhuma pergunta sobre a corrida no caso Abu Dhabi mas deixa a participação pra uma próxima oportunidade e queria passar pra desejar apoio em relação aos problemas recentes que Deus abençoe você, sua mãe, sua família contem com as minhas orações e obrigado por sempre garantir bom conteúdo e entretenimento estamos juntos eu que agradeço Coyote pela participação de vocês pelo apoio seja o apoio assistindo os vídeos seja o apoio sendo membro eu agradeço demais e fico muito feliz agradeço e desejo tudo em dobro pra você e sua família só pra contextualizar vocês minha mãe tá bem deu tudo certo questão de coração, pneumonia também tudo certo agradeço demais a todas as orações de vocês e a todo o apoio que vocês demonstraram Santileno que também tá aqui sempre participando Olá Matheus, por mais que o W14 seja um carro com falhas estruturais que proporcionem imprevisibilidade acredito que haja excesso nas reclamações do Lewis Hamilton afinal a equipe obteve o vice campeonato de construtores e ele o terceiro lugar de pilotos acredito que esse sentimento seja natural até mesmo em nós pois vimos a Mercedes ganhar oito títulos de construtores de forma consecutiva e de forma que esperamos sempre o melhor dela contudo, chamar o W14 de trator significa chamar os carros das outras oito equipes de algo pior que um trator novamente reitero não é o W14 que me parece muito ruim é o RB19 que me parece muito bom qual a sua opinião? o seu ponto é de extremo interesse vamos assim dizer, Santileno porque se a gente for olhar por resultado e por tabela de campeonato realmente, o RB19 aqui é muito superior não é que os outros sejam ruins agora, resultado, performance e feeling do carro são coisas que nem sempre andam juntas e aí eu vou te citar o exemplo da McLaren o Lando Norris falou que o carro ficou muito mais rápido e na verdade nós vimos isso depois das atualizações da Áustria só que, curiosamente continua com os mesmos defeitos de antes é um carro muito ruim de dirigir principalmente em curvas de alta velocidade principalmente em curvas de baixa velocidade ou seja, o carro ficou mais rápido no tempo de volta mas o feeling por si só continua o mesmo de antes isso é curioso então não é porque a performance melhorou que o feeling do carro é ruim porque o piloto sempre vai querer o carro que é rápido e que é fácil que é um carro tranquilo de você estar pilotando se ele sente que tem que fazer muito esforço para poder chegar em um resultado bom então ele não vai ficar confortável por mais que a McLaren tenha sido a segunda equipe em termos de força de velocidade pura na parte final da temporada então o que o Hamilton pode estar reclamando é o seguinte o carro é rápido não tão rápido quanto uma Red Bull mas ainda assim é um carro muito sensível é um carro que num grande prêmio vai muito bem e num outro grande prêmio vai muito mal e esse feeling que ele tem é de que o carro é muito desequilibrado ele precisa ter um carro mais na mão para poder extrair mais desse carro já que obviamente quanto mais fácil de levar o carro melhor você consegue ter os seus tempos de volta então eu entendo a sua linha de raciocínio e ela não é errada mas quando a gente está falando de feeling do piloto é algo muito peculiar ele pode ter um carro muito rápido mas ainda apontar defeitos talvez o Verstappen e o Pérez tenham defeitos apontado a RB19 principalmente o Pérez que não se adaptou tanto então existem esses detalhes, ok? Washington se você tivesse o poder de escolher qual piloto será o companheiro de equipe do Max para o ano que vem pagando as multas dos contratados qual piloto você colocaria? bom, não é segredo para ninguém que eu colocaria o Hamilton sem pensado às vezes para ter o grande embate do século é isso eu não tenho nem como desenvolver mais a minha resposta o Breno Gabriel Olá Matheus não tenho perguntas sobre o GP de Abu Dhabi mas com a temporada encerrada podemos dizer que o RB19 é o melhor e mais dominante da história? sim, podemos Max Verstappen bateu o recorde de porcentagem de corridas ganhas numa temporada batendo um recorde que era do Ascari de 52 e o Verstappen bateu em 2023 Verstappen conseguiu 86% de vitórias enquanto o Ascari tinha 75 e o RB19 bateu o recorde da McLaren MP44 de 88 o recorde era de 93% e agora a Red Bull tem 95% então sim, é o carro mais dominante de todos os tempos e também Verstappen acabou sendo o piloto mais dominante de todos os tempos Robert Souza Matheus, você acredita que a Ferrari pode manter essa performance mais próxima da Red Bull para o ano que vem? e a McLaren, será que perdeu performance? eu diria que sim para a Ferrari e não para a McLaren o que acontece? a Ferrari deve chegar mais próximo porque finalmente vão começar a andar para frente no desenvolvimento apesar de ter mudanças que vão convergir mais próximo da Red Bull e a McLaren, eu não diria que ela perdeu performance ela compreendeu o pacote e passou a focar em 24 a McLaren deu um salto gigantesco talvez o maior da história dentro de uma única temporada e muito provavelmente vai vir mais forte ainda no que vem é claro, exceções podem acontecer mas a expectativa é que a McLaren consiga sim ter um pacote mais competitivo porque ela não somente copiou a Red Bull ela entendeu o conceito e conforme foi aplicando atualizações no carro em 2023 o carro foi melhorando é diferente da Sam Martin que copiou mas não entendeu o conceito então foi piorando ao longo da temporada, ok? o Edson tem também uma pergunta relacionada à próxima temporada como você acredita que terminou a ordem de força na Fórmula 1 e você acha que irá se manter para o início do ano que vem? pra mim hoje é Red Bull, McLaren, Ferrari e Mercedes eu tenho uma visão parecida, Edson porque a McLaren realmente no segundo semestre passou a andar muito forte a Ferrari oscilava e a Mercedes também qual que é o agravante aqui? a Mercedes vai ter para o ano que vem um conceito novo então ela vai voltar para a estaca zero a chance dela acertar o conceito e já está lá na frente é muito pequena provavelmente vai ser quarta força a Ferrari vai melhorar o seu conceito e a McLaren também então o mais provável é que a gente tenha Red Bull, McLaren, Ferrari talvez McLaren e Ferrari muito próximas e a Mercedes vindo logo atrás eu estou na mesma linha de raciocínio sua aí e para finalizar o Luiz Henrique pergunta boa tarde Matheus, sobre o fraco desempenho da Mercedes nesse final de semana com o Hamilton e Russell tirando o limite do carro o que esperar do W15 e o Pérez acabou dando vice campeonato para a Mercedes? bom, o que esperar do W15 é o que eu falei agora há pouco vai ser um carro do zero, não espere grande coisa porque vai ser muito difícil fazer um carro do zero por mais que agora tenha mais conhecimento sobre o regulamento mas vai ser muito difícil acertar já para brigar com a Red Bull então não espere um salto gigantesco da Mercedes deve ser um terceiro ano aí de compreensão de regulamento já o Pérez sim, o Pérez decidiu brigar até o fim e essa briga até o fim acabou ajudando a Mercedes ali com o Russell se o Pérez tivesse aberto um pouquinho mais ali do Leclerc no final da corrida o Russell não teria conseguido o lugar por conta da punição e então nós teríamos a Ferrari na segunda posição então sim, o Pérez ajudou sim então é isso galera, eu quero saber a opinião de vocês aí embaixo não se esqueçam de entrar nos links da Amazon e também da Instant Gaming e teremos mais vídeos aí todos os dias praticamente durante esse período de férias da Fórmula 1 te convido a se inscrever caso você não seja inscrito temos notícias, temos opinião, temos debates como vocês têm visto, estamos trazendo bastante aqui o Milano, o Thiago, vamos trazer outras pessoas também para estar comentando sobre Fórmula 1 temos muito conteúdo para vocês um grande abraço, valeu e falou